Vou dar-lhe uma bocada E vai pra cima Ei, ei, bota a chava pra esquentar Não alivia Ei, bota a chava pra esquentar Depois da festa, eu passo lá Neguinho lancha, vou me acabar Não alivia Tenho áudio, som, 4.0 DJ Danilo no comando robótico Aê 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 Vem lanchar com a gente No Neguinho lancha aqui, é tudo diferente O Odisson vai pra cima Ele não alivia O Odisson vai pra cima Ele não alivia Então vem, vem, vem Então vem, vem, vem Vou dar-lhe uma bocada Vou dar-lhe uma bocada O maior sucesso em Tecno Melody Marlon Branco e Zamelense DJ David Sankler Vou dar-lhe uma bocada Vou dar-lhe uma bocada Não alivia Não alivia E vai pra cima Ei, ei, bota a chava pra esquentar Não alivia Ei, bota a chava pra esquentar Depois da festa, eu passo lá Neguinho lancha, vou me acabar, não alivia Tem o áudio, o som, 4.0, DJ Danilo No comando robótico Forma o teu bonde e vem lanchar com a gente No Neguinho lancha aqui é tudo diferente O áudio som vai pra cima, ele não alivia Então vem, vem, vem Vou dá-lhe uma bocada Então vem, 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 vem Então vem, 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 vem Então vem, 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 vem